Na Arena Praia, Hugo fez a jogada pela direita, limpou a marcação e fez 1 a 0. Segundo jogo na semana entre Pato e Praia, agora pela 14ª rodada da Liga Nacional. O Pato foi buscar um empate no segundo tempo. Após jogada pela esquerda, Luciano cruzou e Rodriguinho igualou 1 a 1. Mas um minuto depois, Barbosinha recebeu, cortou para o meio e bateu no canto. 2 a 1 Praia. Agora lançamento para Paulo Felipe, tirar de cabra e uva e dar um lindo chapéu em Ale Falcone. O camisa 81 dominou no peito e fez o terceiro do Praia. Golaço de Paulo Felipe, 3 a 1 para os mineiros. E quando Pato tentava com o goleiro linha, Jean Wolverine de longe fechou o jogo. Final Praia Clube 4, Pato futsal 1. O Pato cai para o 13º lugar na tabela com 16 pontos, faltando 7 rodadas para terminar a primeira fase. Tchau.